Bem-vindos a mais um episódio de Aceitando Todas as Propostas e pela primeira vez aqui no canal estaremos fazendo com o time brasileiro que é o Flamengo. Nessa série pessoal, pra quem é novo e não tá ligado, a gente aceita todas as propostas que chegam por jogadores nossos e só pode contratar jogadores na segunda temporada, beleza? Então na primeira é só vendendo, vendendo, vendendo todo mundo. E nosso objetivo é ganhar o Brasileirão e a Libertadores e tudo que dá pra ganhar aí na segunda temporada. O elenco do Flamengo, acredito que qualquer um que acompanha o futebol brasileiro já conhece, né? Mas enfim, os melhores jogadores são o Gabigol, Bruno Henrique e o Arrascaeta com 81 de overall. Depois tem os camaradas bons aqui, como o Felipe Luiz, mas que já tá se aposentando, né? O Everton Ribeiro tá com 80 aqui, mas já tá com 30 anos. O Gerson, 22 anos, 80 de overall. Tá muito bem, né? E é o seguinte, cara, a maioria dos jogadores aqui com as faces bem certinhas no game, devido ao patch que eu tô utilizando aqui no FIFA 20, né? Eu chamo o patch da FIFA Mania News, vou deixar um link na descrição pra quem quiser dar uma conferida lá. Então, cara, é só começar a aceitar as propostas aí, simba. A primeira é do PSG pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol, mano. Então, muito da hora, vamos lá. Eu vim negociar, galera, mas foi só assim por questão de hábito, né? Porque eu esqueci que no aceitando todas as propostas não se negocia valor, não, tá? Não se negocia. Então eu vou botar só 1 euro a mais aqui, que não faz a menor diferença no game, né? Só pra ter certeza que vai pelo mesmo valor que eles ofereceram. Então, por 24 milhões, o Gabigol está indo para o Paris Saint-Germain. E o Milan está comprando o Gerson aqui por 18 milhões e 300 mil. Aí isso aqui embaçou, né? O Diego Alves, que fez história no Valencia da Espanha, tá indo jogar no Real Betis por 5 milhões de euros. Lucas Silva, um atacante aí da base emprestado para o Atlanta United dos Estados Unidos. O Vitinho está de saída para o Lyon, né? 10 milhões de euros aí. O Flamengo recuperando a grana que pagou nele. E o Rafinha, infelizmente, aos 34 anos, voltando para a Europa, ele está indo jogar lá no Lille. O problema de perder o Diego Alves é que o Grêmio quer levar o César e não tem nada que eu possa fazer além de aceitar a proposta, velho. Tomara que o César recuse ir, né? Cara, pior que chegou na última hora da janela de transferências, os três não saíram ainda, velho. Sabe o que pareceu, cara? Que, tipo, essas horas que vão rodando aqui, geralmente cada hora que passa aqui no último dia da janela, é correspondente a um dia de janela de transferências, tá ligado? Só que aqui parece que isso não funcionou. Eu acho que os caras não se... É, fracasso as três transferências, mano. Vitinho, Rafinha e César, né? Infelizmente. Mas beleza, né? Saíram o Lucas Silva, o Diego Alves, o Gerson e o Gabigol. Aí o time não ficou tão pior não, tá ligado? Mas no gol aqui caiu o nível, né? Do César pro Diego Alves. Mas o restante aí, Rafinha, Rodrigo, Caio, Léo Pereira, né? Felipe Luiz, Thiago Maia entrou aqui no lugar do Gerson. William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique entrou. Pedro lá na frente também caiu bastante de nível em relação ao Gabigol. Mas, pô, tem uma pá de maluco decente aqui no banco, né? Michael, Vitinho, Diego, Renê, Gustavo Henrique, Pedro Rocha. E com esse time montado aí, vamos simular até... Cara, que da hora, né? A Recopa, tudo bem certinho. Vamos simular até a próxima janela de transferências aí pra continuar vendendo os camaradas, né? Ih, rapá. A janela muda em relação ao europeu, né? Beleza, é aqui, ó. Espero que tenha tudo certo. Então, chegamos aqui na metade da temporada, pessoal. O Flamengo foi muito mal no seu grupo aqui, mas passou na Libertadores pras oitavas de final, beleza? E enfrentará o Colom da Argentina aí, mas acho que vai cair em breve. Porque o time já deu uma enfraquecida, vai vender mais jogadores ainda agora, tá ligado? E está em quarto só no Brasileirão. Apesar de que a distância pro líder é só dois pontos, na verdade, né? Se antes foi o Grêmio, agora é o Espanholo da Espanha, que quer o César aqui. E se antes era o Lille, agora é o Overhampton, cara, da Inglaterra, que quer o Rafinha. 3 milhões e 400, quem diria, hein? Agora embaçou, cara. A Rascaeta subiu de overall para 82, mas ele está indo para o Arsenal por 43 milhões de euros. Caraca, para um time brasileiro é muito dinheiro, né, irmão? A Lazio, que é o Pedro por empréstimo, cara. Eu sou obrigado a aceitar também, né? Vamos ficar sem atacante, eu acho. O Bahia, meu Deus, velho. O Bahia, que é o Gabriel Batista. Outro goleiro por empréstimo. Acho que a gente vai ficar sem goleiro, irmão. Sério, é o mesmo. E o Bruno Henrique está a caminho da Bundesliga, voltando para lá, né? Dessa vez, em vez do Wolfsburg, ele vai jogar no Bayern de Munique. Bornemouth, da Inglaterra, que é o volantão Pires, mano. Por empréstimo, então lá vai ele. E, cara, com essas saídas todas, a gente ficou sem atacante, tá ligado? Então, o que eu vou ter que fazer é recuar aqui o Willian Arão e o Thiago Maia. Botar o Diego de camisa 10. E lá na frente, deixar um atacante só. Que vai ser o Vitinho, porque, por sorte, aí ele joga de segundo atacante, beleza? Então, eu vou tentar botar ele aqui de SA. Aí, beleza. Então, ele vai jogar lá isolado. Na ponta esquerda, vai entrar o Pedro Rocha. E acho que, na real, o Everton Ribeiro, cara. Se eu mover ele para o meio, no lugar do Diego, e botar o Michael na ponta direita, melhora um pouco, né? Beleza. A lateral direita está lamentabelíssima, com o João Lucas aqui. 62 de overall, parceiro. Será que o Tuller não quebra ali? Não quebra, né? Nem o René. Mano, eu vou botar o René mesmo assim, né? Melhora um cara de uma posição errada, mas com 76 de overall ali. E no gol, a gente tem até dois caras da base, né? Mas o que tem mais overall tem 60. E vocês estão ligados que no FIFA, cara, goleiro com overall baixo é caixão, tá ligado? O time vai acabar, pode ter certeza que é capaz de a gente não classificar nem para a próxima Libertadores. E para piorar, o Porto quer levar o Thiago Maia, cara. 13 milhões, então lá vai o Thiago Maia também. Só que dessa vez funcionou aquelas últimas horas da janela de transferências, cara. Thiago Maia saiu para o Porto aqui já faltando 8 horas só, tá ligado? Tá muito bom. Aí na última hora da janela, cara, o Galatasaray quer levar o Diego por 4 milhões. Acho que ele não vai sair porque acabou a janela. Ó, na real vai sair na próxima janela daí, né? E a Roma quer o René por 10, velho. Caraca, Roma. Vocês estão generosos, hein? E a multa recisória do Léo Pereira foi paga, mas por algum motivo ele não quis ir para o Ajax aqui. Então, além daqueles que saíram em janeiro lá, né? Agora também saiu César, Arrascaeta, Rafinha, Pedro, Bruno Henrique, Gabriel Batista, o goleirão ali, né? O Pires e o Thiago Maia. Mano do céu, velho. Então tá aí, ó, para o restante da temporada, João Fernando no gol, René, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Diego aqui no lugar do Thiago Maia agora, né? William Arão, Everton Ribeiro, Michael, Pedro Rocha e Vitinho. É quase, assim, metade do time reserva na vida real, né? E o Diego e o René saem também assim que a janela de transferências abrir. Então chegamos no final da temporada, galera. Felipe Luiz anunciando aí que pendurou a chuteira, se aposentou, mais um que a gente perde. E aqui está como é que ficou o Brasileirão, né? Havaí e Chape rebaixados, aí quer dizer, não tem Série B aqui na Real, ó. Então eles não foram rebaixados, mas enfim, galera. A gente ficou em quarto, classificamos para Libertadores por muito pouco, né? Por dois pontos ali quase, ficamos fora dos quatro primeiros. Campeão foi o Palmeiras, segundo o Inter e terceiro o Corinthians. Aqui naquela Recopa Sul-Americana tínhamos ganhado contra o Independiente Del Valle, 6, 1 no agregado. Aqui na Sul-Americana o campeão foi o Independiente em cima do Vasco, ó. Se liga, velho. Na Liberta, velho. O Fla realmente caiu para o Colom da Argentina, como eu previa, né? Estava muito fraco o time, principalmente no gol. Aí estava difícil. Aí os times foram avançando aqui. Palmeiras caiu, o campeão foi o River Plate. E na temporada aqui, cara, todo mundo decepcionou, né? O Diego fez 14 gols, Vitinho 14, Michael 9. Depois o melhor fez 3, cara. Lamentável, né? Nas assistências, 9 do Vitinho, 7 do Everton Miteiro, 5 do Diego. Mano, o time foi muito mal na temporada. O ponto positivo foi que saíram muitos jogadores, né? E se somar toda essa grana, velho, não é pouco que a gente tem para contratar na próxima temporada, não. São 120 e poucos milhões e ainda entra a verba da próxima temporada, né? Então partiu aqui, velho, finalmente poder contratar jogadores. É, eu mudei de temporada, aqueles 120 milhões não mudaram nada, né? Foi para 130 aqui, praticamente zero de alteração. E, cara, vou te falar uma parada, velho. Eu acompanho o futebol europeu muito, mas muito mais do que o futebol sul-americano e brasileiro. Então, eu tenho pouca ideia de quem que são jogadores aqui com bastante potencial. Ou que teriam overall alto, tá ligado? É realmente complicado para mim aqui fazer contratações, porque eu não manjo muito dos Paranauê. Eu só sei que a temporada acabou de começar e o Everton Ribeiro recebeu uma proposta do Colônia da Alemanha. Então, ele está indo para lá. Estão desmontando o nosso time inteiro, tá ligado? Vou ter que remontar aí do zero. Já o Vitinho, da outra vez, não saiu, né? Agora está indo para o Olympique de Marseille. Dessa vez ele vai, certamente. O Gustavo Henrique é caminho do Porto. E o bagulho vai ficando cada vez pior para a gente. Ou do Leicester, né? Recebeu mais uma proposta aí. E, galera, eu sou obrigado a começar a contratar, né? Então, olha o Dorival Júnior aí. Parece que ele está com uma forte gripe, né? E eu nos enfrentando ali para negociar o valor do Santos, que é o goleirão do Atlético Paranaense lá. E, mano, na moral, está muito da hora fazer isso aqui para mim. Não, 80 milhões? Não, irmão. 8 milhões, né? Está muito da hora, porque, pô, sempre faço coisa com time europeu faz dois anos já. E agora eu consegui botar esse patch aqui, cara. E é muito massa, porque abre todo um leque novo de jogadores, de times para lidar, contratar e tal. Então, fica bem da hora, na minha opinião. Os caras pediram 8 milhões e 800. Eu vou oferecer 8,5 milhões. O Santos vai ser o goleirão do Fla. Ele que, inclusive, está com a face ali, né, mano? Bem certinho mesmo. Então, fica uma contratação da hora de se fazer. E ele pediu aí quase 20 mil de salário semanal, beleza? Então, o Santos vem aqui e substituiu o Diego Alves, né? Fechou. Está aí o cara com a camisa do Flamengo. Da hora, mano. Da hora. E, cara, o Flamengo se organizou financeiramente aí para poder contratar jogadores muito bons. E alguns deles são estrelas, assim. Gringos que têm vindo jogar para cá, tá ligado? Aceitado o projeto do Mengão. Então, por que não tentar trazer o melhor jogador da última Major League Soccer dos Estados Unidos, que é o Carlos Vela Mexicano. Está com 81 de overall, beleza? E acho que ele sairia, o quê, uns 19 milhões para a gente aqui. Posso até botar uma cláusula de venda. Esses caras que eu estou trazendo já estão com uma idade avançada. Talvez percam um pouco de overall. Mas na Liga Brasileira aqui, velho, eles chegam, deitam e rolam, né? 19 milhões do Carlos Vela. Que também está com a face aí, galera. Para jogar no lugar do... Para ser o maestro do time ali no lugar do Everton Ribeiro, na meia direita, ponta direita, né? Já até consigo imaginar como é que seria o anúncio de contratação desse jogador, velho. Seria assim, Flamengo, novo contratado, festa na Fá e aí Vela, bem grande, tá ligado? Carlos Vela, festa na favela, chega mais. Está aqui então, irmão, com a nossa camisa, ó, muito... Mano, ficou bem, hein? Podia vir na vida real, hein? E se tem um mexicano de um lado, por que não, irmão? Olha aí o... O Solskjaer, cara, com a face e tudo, né? Pô, da hora, mano. Tá, olha só. Se tem um mexicano de um lado, por que não? Um chileno do outro. Então a gente vai tentar que trazer o Alexis Sanches, galera. Já passou aí do auge da sua carreira, né? Mas eu sempre gostei do futebol desse cara. Joga muita bola, ou pelo menos jogava. E aqui, cara, custaria uns 10 milhões, mais ou menos, eu acho. E cairia como uma luva na nossa ponta esquerda por ali, né? 79 de oveiro, 11 milhões ele já aceitou. O problema do Sanches, do Alexis, na real, o salário, né? Mas vamos ver se ele vai ter a humildade aí de aceitar um salariozinho um pouco mais diminuto. Não muito, né? Não muito. Mas, beleza, eu vou pagar, velho. 74, ele quer 83. Mano, pro valor aí do Brasil é altíssimo, né? Mais 83 mil por semana. Tá aí, Alexis Sanches é do Flamengo, cara. Quem diria, hein? Quem diria? Mano, estão muito da horas as contratações, na minha modesta opinião. Olha ele aí. E aí, continuam as propostas, se liga. O Betis, que é o Tuller por empréstimo, emprestei. E o Rodrigo Caio está a caminho do Bayer Leverkusen, 21 milhões. É uma boa grana, né? É uma boa grana. Léo Pereira, caminho da Roma. Mano, não vai sobrar um, tá ligado? Do time original, velho. Vou ter que fazer um trilhão de contratações aqui. Então, olha com o que eu tô conversando, galera. Com o Lucha, com o Pôr Fechou, velho. Eu ofereci 4 milhões e meio do Ramírez e ele aceitou, hein? Aí, ele tá com uma idade bastante avançada, mas ele vai chegar pra Meiuca, beleza? Pra lateral esquerda, achei esse camarada aqui, ó. Alex Soto, lateral esquerda do Hassin. Aqui por uma multa recisória de 5 milhões. Então, tá baratinho até. E esse Guidara, 72 de overall. E ele vem lá do Vélez, pra ser o lateral direito, né? Não sei se esses caras vão ser titulares. Ah, esse aqui também tinha multa, né? Paguei 3 milhões e 750. O técnico do Norwich é o agente, o empresário até do Ramírez, cara. Que loucura, né? Então, tá aqui, galera. O Soto aceitou um salário de 19.500 por semana, lateral esquerda. O Guidara, 20 mil por semana. E o Ramírez, 24 mil por semana, tá ali. Ficou muito massa, velho. Na boa. Eu fui acelerando um pouco as contratações aí, porque senão eu vou demorar 5 mil horas aqui pra fazer esse vídeo, velho. É muita gente que eu tenho que contratar, entendeu? Aí pro ataque vai sair um pouco caro, galera. Mas eu quero trazer pra cá os melhores, né? Então, o brasileiro que é atualmente aí o artilheiro do campeonato português, que é ele mesmo, Carlos Vinícius da Pose. Vou tentar oferecer 20 milhões. Aí tá bem barato, na real, né? Eles querem 30, mano. Acho que a gente vai fechar por 25 e vai valer a pena, porque o Carlos Vinícius aí, depois que ele teve um bom desempenho na temporada, o potencial dele no FIFA aumentou bastante, velho. Acho que foi lá pra 84, mais ou menos, né? Então, se ele subir um pouco aí durante a temporada já ajuda bastante. Tô oferecendo aqui 27 milhões. Eles querem 29 e tão batendo o pé, mano. Eu vou aceitar, então, porque o Carlos Vinícius vai ser o atacante principal aí. E o companheiro dele no ataque vai ser pesado também, velho. Eu acho, né? Se eu conseguir fechar aqui, que é o Benedetto, o ex-Boca Juniors. Uma época ele destruiu o Palmeiras na Libertadores, se eu não me engano, né? Teve uma vez aí, deve fazer uns 2, 3 anos. E eu vou tentar trazer lá, ele é argentino, trazer lá do Olimpique de Marseille, cara. Inclusive, ele tem a face escaneada bem certinho, com as tatu no pescoço e tudo bem massa. Oferecendo 17 milhões no Benedetto, eles aceitaram, então. E tá aqui, se liga, mano. O Carlos Vinícius da Pose, infelizmente, sem a face aí, né? Chega no Flamengo e o Benedetto também. Essa vai ser a dupla de ataque, beleza? Aí eu só vou retornar com aquela formação lá, como tava antes. Com o atacante na esquerda, um na direita. E aí puxei os dois aqui, ó. Mano, tá ficando muito da hora o time, na moral, velho. E tão faltando os zagueiros agora, maluco. Eu tô mirando altos, tá ligado? Tentando trazer zagueiro aí de alto nível. E, cara, o maluco que tá até sendo considerado pra seleção da Espanha é o Gabriel Paulista, ex-Arsenal, ex-Vila Real. Agora tá jogando no Valência, né? Ele tá com 30 anos e 84 de overall. Ele seria o melhor zagueiro do Brasileirão disparadamente aqui no FIFA, né? Vou oferecer 25 milhões com uma... Mano, aceitaram na hora, velho. Vai sair mais barato do que eu imaginava. Então vai chegar aqui pros Galácticos da América, velho. E temos, então, 52 mil de salário. Ele quer 55, beleza. Então, Gabriel Paulista é o novo zagueirão aí do Flamengo, velho. Ó, se liga, se liga... Que isso, muito bom, muito bom. E pra fazer a dupla com ele ali, eu vou trazer outro cara que a galera critica, critica pra caraca, né? Mas que se ele vem pro Brasileirão, eu acho que ele também seria aí um dos melhores facilmente, que é o Otamendi, galera. 80 de overall, tá com 32 anos, né? Ele é argentino, então, certamente, final de carreira, provavelmente o cara vem pra essas bandas aqui. Ele que no Brasil já passou pelo Atlético Mineiro, né? Eu ofereci 10 milhões e o Guardiola, que não é bobo nem nada, já aceitou na hora. Mano, a gente tá conseguindo montar não só um time massa pra caramba, como com a maioria dos jogadores com face, né? Muito massa, velho. Só o salário dele que foi salgado, né? 72 mil por semana, mas tá aí o Otamendi também, é nosso. Otamendi tá em outro patamar. E, cara, meio que fechou o time titular, beleza? Com o Santos, Guidara, Otamendi, Gabriel Paulista e Soto, Ramírez e William Arão. Com o Vela, Alex Sanches, Vinícius da Pozzi e Benedetto, né? O único sobrevivente é o William Arão. E, mano, eu vou ver se me sobrou alguma grana. E sobrou aqui uns 30 milhões, velho. Com 30 dá pra fazer uma contratação caprichada ainda pra fechar com chave de ouro. E, mano, eu fiquei especulando aqui, tipo, né? Trazer o Paulinho lá da China, o Paquetá de volta, né? Tem o Thalys, que também tá disponível, o Oscar, vários caras jogando na China, o Vargas aqui com o viral mais baixo, o Gaitan. E aí, cara, esse Zaraco, né, Quinteiro. Acabei pensando, mano, o Flamengo não tem conseguido contratar uns caras que estão lá na Europa, bem de boa, e aí, de repente, eles aceitam o projeto do Flá, velho. O Flamengo não trouxe um espanhol, né? O Botafogo não trouxe um japonês e queria um cara da costa do Marfim. Então, por que não um belga, velho? Que tal o Nainggolan abraçar o projeto do Flamengo, velho, e vir jogar pra cá, tá ligado? Sei lá se poderia acontecer, o futebol tá ficando louco com essas transferências bem... É assim que há poucos anos atrás a gente consideraria improvável, né? Mas agora elas já estão acontecendo e o Conte aceitou 22 milhões na Ingolan. Vai chegar no Mengo. Tipo, a maioria das contratações aqui eu tentei fazer levemente realista, no sentido de que, tipo, eram sul-americanos, né, voltando aí e tal. Mas aqui, velho, eu tentei chutar um pouco o pau da barraca, chutar o balde aí, tá ligado? Pra ver se a gente faz uma parada um pouco mais da hora, então, na Ingolan. O Ninja chegou no Flamengo, cara. 90 mil de salário semanal, né? Eu quero ver ele muito com a camisa do Mengo, velho. Olha, isso tem uma torcida que gosta de raça, é a torcida do Flamengo, né? Isso tem um cara raçuda, é o Nainggolan. Tem tudo a ver, irmão. Então, eu falaria que o William Arão comeria banco na vida real, né? Mas, na real, o Ramirez tem um overall menor, velho. Então, o Ramirez vai comer um banquito aqui. E o Nainggolan entra como titular. Que loucura maravilhosa, cara. E sobrou um trocadinho, galera. Vou trazer o Christian Zapata, um zagueirão do Gênoa colombiano. Já foi especulado no Flamengo, né? Ele custou 3 milhões aqui e 2... Não, 27 mil de salário semanal. Tá aí pra reserva. E acabou a janela, mano. Então, a gente trouxe o Santos, o Vela, Alex Sanches, o Soto, Guidara, Ramirez, Vini da Pose, Benedetto, o Gabriel Paulista aqui também, né? O Tamendi, Nainggolan e fechamos com o Zapata. Mano, que da hora, né? Que da hora. Então, esse ficou o time titular, tá ligado? Eu tive que fazer uma pequena alteração, que é botar o William Arão de volante pela esquerda e o Nainggolan de meia pela direita, tá ligado? Pra ele jogar na posição natural dele. O Vela e o Alex Sanches também foram pras pontas. Lá na frente são dois atacantes. E o restante vocês já estão ligados, né? O time inteiro novo fora o William Arão. E o único que tem atributo de liderança é o Carlos Vela. Então, ele é o capita. Então, vamos estrear esse novo Flamengo contra o Santos fora de casa. E aí, vai dar bom ou vai dar ruim, irmão? Vai dar bom? 1x0, gol do Vini da Pose. Ele meteu a Pose, certamente não dá pra ver aqui, mas meteu. Tá, ó. Eu vou simular, então, até metade da temporada, que é a próxima janela, beleza? Enquanto isso, você, se estiver curtindo o vídeo, vai embaixo do vídeo ali. Clique em gostei, né? O dedão pra cima, que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. Eu agradeço muito o seu apoio. E caso você seja novo por aqui, inscreva-se no canal, que tem vídeos todos os dias, beleza? Chega mais. Então, chegamos na metade da temporada e o time tá decepcionando um pouco, velho. Eu achei que a gente já tá muito bem no Campeonato Brasileiro, mas estamos só em quarto ali, né? Já na Libertadores, passamos em primeiro no nosso grupo, que tinha Racing, Milionários do Esporte e Juan Caio. E nas oitavas, pegaremos o Corinthians, né? O que o Pedro tá fazendo? Ah, ele tinha sido emprestado pra Lásio, é isso? E ele voltou agora, mano. Pera aí. Voltou mais alguém, mano? Ah, voltou o Pedro e o Pires. Pô, muito bom, tá ligado? Deixa ele botar os caras no banco aqui por enquanto. Mas a mais pura realidade é que o Pedro já chegou e já tá de saída para o Manchester United por 18 milhões. Só que enquanto isso, a gente vai jogar a Libertadores. Esse aí é o time do Corinthians no momento, beleza? Acho que o nosso tá um pouco superior ainda. E é o primeiro jogo das oitavas de final, é fora de casa. E aí, velho? E aí? 2x1 com o doblante do Carlos Vela. Olha que loucura, irmão. E na volta aqui é só pra terminar, né? 2x1 na ida e 2x1 na volta, né? Tranquilo. Gol do Vini da Pose de novo. Aí, deixa eu ver. O São Paulo caiu, né? Deixa eu ver quem mais dos brasileiros aqui. Caiu o Santos. É, a potência aqui na América do Sul, aqui nesse patch, é o River Plate, eu acho. A gente vai pegar justamente o River na próxima fase, velho. Então, cara, fechou a janela de transferências, velho. O time ficou praticamente o mesmo aí pro restante da temporada, beleza? É Santos, Soto, Paulista e Otamendi. Ô, Otamendi caiu 2 de over já, hein? William Arão com o Nainggolan caiu também. Todo mundo caindo, na real. Vela, Benedetto caiu. O Vinicius da Pose subiu. E o Alex Sanches caiu. Mas é que, tipo, jogadores aqui, a maioria já lá pros 30 anos, né? Esse é o problema, velho. Mas tudo bem. O importante é tirar o River da Liberta, cara. Eles têm um time aí mais ou menos semelhante ao nosso. E o primeiro jogo é fora de casa. Se liga aí, velho. River Plate contra o Flamengo. Nosso time tá completo 2x0. Guidara e Vini da Pose, boa. E na volta no Maraca lotado, só um maracanaço daqueles estilo América do México pra estragar a festa. Um a um de boa a gente tá nas semes, então. E nas semes, a pedreira também é imensa porque é contra o Boca, velho. Aí complica, né? O Boca que tá com esse time aí. É, cara, o Boca tá com o time melhor, na real, do que o do River, né? Eles têm o Iago Pikachu na lateral direita. Aí já bate aquela tensão logo de cara. Primeiro jogo é no Maraca contra o Boca. E 2x0 com o doblete do Vela, meu irmão. A gente vai pra final, hein? E na volta, cara, lá dentro da bomboneira, 2x0 na ida não é muito garantido, não. Mas aqui no FIFA, acho que é tranquilo. 2 vira 4 ganha e a gente tá na final da Champions, mano. Deu muito certo a montagem de elenco. E eu queria que fosse contra o Palmeiras, mas na final da Champions é contra o Independiente lá da Argentina. Então, olha só, galera. O Brasileirão a gente ganhou aqui, né? Cara, é uma loucura, irmão. A gente ganhou com o mesmo número de pontos do Palmeiras e acho que com 2 de saldo de gols a mais. É isso mesmo? É isso, né? Que massa, velho. Que massa. Ganhamos nos critérios de desempate, né? E na temporada, o Carlos Vela fez 29 gols e 14 assistências. Uma contratação muito bem acertada. O Vini da Pose, 25 gols. Muito bem. Benedetto, 21 gols. Aí o Alexis fez 8. O Ilharão, 7. O Nainggolan fez só 5, mas ele deu 10 assistências, né? Então, cara, na moral aí que deu tudo certo, tá ligado? Não tem muito o que falar não, cara. E a gente vai jogar isso aí, beleza? Mano, eu preciso muito testar esse elenco. Na moral, tá muito da hora. Eu quero muito jogar com isso, velho. O único problema aqui é que o... Aquele camarada aqui, como é que é? O nosso lateral direito é Guidara, é isso, né? Guidara tá machucado, velho. Então, na lateral direita vai ter que entrar... Não o João Lucas, né? Eu vou meter aqui o Ramirez. Ramirez, corre. Ou será que eu boto o Nainggolan? Na Nainggolan eu já vi jogar na lateral direita, mas ele tá muito lento. Então, vai entrar o Ramirez. Vamos de Santos, Soto, Paulista, totalmente. Ramirez, o Ilharão na Nainggolan. Vela, Benedetto, Vini da Pose e Alex Sanches. Partiu, então, lá no Estádio Adela Zártese. Tempo bom, lendário. Simbora. Mano, isso é muito louco e da hora, velho. Tá dando um pequeno... Um pequeno bugzinho, umas telas pretas aí, beleza, galera? Mas nada que vai atrapalhar a nossa alegria de viver aqui. E, sinceramente, o time tá muito massa. Eu quero muito testar. Olha aí, cara. Na Nainggolan, fazendo uma dupla com o Ilharão. Já pensou isso na vida real, cara? Que loucura, né? Tá valendo, molecada. Tá valendo. Olha o Benedetto. Meteu pro Carlos Vela. Ele é canhoto. Puxou. Meteu. Segundo pole e gol. Boa! Do Flamengo. Quem que foi? Foi o Alex Sanches, mano. Camisa 13, que é o meu número da sorte aí. O bicho subiu. Ele que é baixinho até, né? Tá dando umas telas pretas aí. Eu peço desculpas, galera. Mas olha só na repetição do gol. O Carlos Vela puxa pra canhota. Mete um arco gigante no segundo poste. O Alex Sanches liga a das. Uma impulsão maravilhosa, velho. Mete pro fundo da rede. 1x0 pra gente. Olha os caras com espaço. Passa o Santos. E o Domingues no cruzamento. Mete o balão. Quem é que tira? Cabe o contra. Vamos aí, Benedetto. Segura. Segura pra quem chega. Passou aqui. É o Naingolã. Não tem velocidade. Passa alguém rápido, velho. Alguém que seja rápido. Por favor. Naingolã. Por ali. A bola chegou. Tabelou. Bonito. Naingolã. Vai deixar. Na cara do gol. É o Vini da pose. Puxou pra canhota pra guardar. Bonito. Gol do Flamengo. Carlos Vinicius da pose. Faz a pose na final da Libertadores, meu irmão. Como não poderia ser diferente. É óbvio que isso aconteceria. Ninguém tinha nenhuma dúvida. O bicho tabela com o Naingolã. Recebe passando por trás do zagueirão. Puxa pra canhota que é boa. Bota colocado. Categoria no canto. 2x0 pra gente. Vinicius da pose. Guardou dele. Segundo tempo aqui, galera. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou recuar o Naingolã pra volância. Beleza? Aí na real eu vou só tirar ele de volante. E botar de MC mesmo. Aí o William Arão vai sair pra entrada do Vela. Aqui de camisa 10. E na ponta direita eu vou botar o Michael, que é rápido pra chuchu. Ó, ele já roubou. Ele já vai avançar e vai receber na frente aqui, ó. Nas costas do zagueirão. Ih, o Michael chegou. O Michael é brabíssimo. Parou. Calma. Pra quem vem. De trás. Errou o passe. Mas o bicho ali tem uma velocidade absurda, né, cara? Olha só a categoria. Caraca, que bolão. Vai sair o Roa. Na cara do gol sai Santos. O maluco zoou. Opa. Entregaram. Michael com ela. Benedetto soltou no Michael. Ele é muito mais rápido que o zagueiro. Entrou na área. Faz o teu meu filho. O goleirão pegou. Ih, rapaz. Cabe mais um. Vamos. Vinícius da pose. Parou. Prendeu. Vamos, Vini. Pra fazer. Pra fechar. Vinícius. Final de jogo. Galera, o Flamengo ganha a Libertadores. Então deu muito certo aceitando todas as propostas. Eu me diverti pra cacete, velho. Porque, sinceramente, foi muito da hora fazer um bagulho diferente aí aqui na América do Sul com o time brasileiro. Mudando um pouco daquilo que eu sempre fazia com times europeus toda hora, tá ligado? Esse patch caiu muito bem. Se vocês me permitem dizer, velho. E o Flamengo ganha a Libertadores. Aí sim, te fecha. E se aceitando todas as propostas. Se vocês curtiram, me digam se vocês teriam interesse em ver com outros times brasileiros ou não, beleza? A gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo a sério o canal. E tá aí, então, Carlos Vela levantando a taça. Flamengo tricampeão da Libertadores, hein? Muito bom.